Pessoal, atenção, aqui o deputado federal André Janones falando ao vivo, direto de Brasília, para todo o Brasil, com a informação extremamente importante. Atenção, todas as mães solteiras, todos os beneficiários do Auxílio Brasil, do Auxílio Emergencial. Agora, oficial, acabou, acabou a possibilidade de cota em dobro para as mães solos. O projeto, o presidente Bolsonaro não autorizou, não autorizou, o que é, amigo? Aí, pessoal, estou ao vivo, numa área pública aqui, o presidente Bolsonaro mandando segurança dele vir para cima, olha a intimidação, olha a intimidação, olha isso, a guarda da presidência da república tentando intimidar. Olha, atenção, gente, atenção, ó, ofendendo, ó, presidência da república no crachá dele. Fala mais, o presidente miliciano, vagabundo, bandido do presidente Bolsonaro, acabou com o Auxílio em dobro para as mães solos. Agora, é oficial, ó, está vindo todo mundo na tentativa de intimidação, olha aqui, todos armados, todos armados, todos armados, estou aqui com a lei, eles querem impedir que o povo saiba, eles querem impedir que o povo saiba que Bolsonaro acabou com o Auxílio Emergencial no nosso país. A partir de 1º de janeiro, não, olha lá, presidente Bolsonaro, olha lá, mandando a turma vir armada para cima de mim, pode vir, pode vir, fala aqui para todo o Brasil, quero ver a valentia de vocês, não tenho medo, Ministério Público Federal, OAB, denunciem para todo o Brasil, eles querem esconder, estão tudo com a abinha entre as pernas, assustados, que o presidente Lula vai dar show hoje no Jornal Nacional, nós vamos varrer essa milícia aqui do Planalto e devolver esse país para o povo o ano que vem. Estão reafirmando, eles querem calar minha voz, querem calar a voz do povo, olha lá, intimidando agora todos armados, tentativa que nesse momento, atenção Ministério Público Federal, tentativa de calar a voz do povo, eles não querem que eu contem que Bolsonaro acabou com o Auxílio Emergencial e está aqui a lei, estou falando com a autoridade, como deputado federal, Bolsonaro acabou com o Auxílio em dobro para as mães solos. Não teremos Auxílio em dobro. Compartilha esse vídeo aqui, estão vindo para cima aqui, compartilha esse vídeo aí, me ajuda a denunciar.